...quase oito minutos, quase oito minutos, quem sabe pode ser agora e quando eu falo isso meu amigo, é momento de perigo, e toma escanteonário, toque de cabeça, passa... Vai apontar mais na frente, buscava o Varley, Varley tenta fazer uma jogada mais especial, consegue, se livra da marcação, vai dar aqui na ponta dele, passou em velocidade o Gabriel Silva, bateu na outra... Unidade belíssima ali, vai Maxwell, Varley, perna direita, passa sem perigo... Para aliviar a segunda bola, é do Sampaio com o Maurício, Maurício tocou na frente, recebeu ali na ponta direita o Ian, e tome cruzamento dentro da área, passa batido por tudo... Muito, vai ser autorizado ali, o Varley perto da esquerda vai botar essa bola dentro da grande área, autorizado, partiu, bateu ali no centro do gol, o Laerte encaixou ela... O clube é, inclusive você via falando das minhas cadenciais, né, Maxwell... Vem coro aí, porque veio o Sampaio, invadiu a área, Gabriel, bateu... Na rua 11, número 8, veio o Sampaio trabalhando a bola, Varley liberou a bola, Eloy limpou, invadiu a grande área, tocou para trás, Varley, bateu, defende... Agora nessa jogada, e levou bastante perigo ao goleiro Laerte... Olha Cleitinho, trabalhando a bola aqui no seu setor defensivo ainda, cruzamento dentro da área, bola nos peitos, aqui do Adriano, girou, a tentativa de bola era boa, passa por... Na verdade... Traz Eloy, participa da jogada, Varley invadiu a grande área, vai sair de cara com o goleiro... Pênalti! Já foi autorizado, Varley, partiu, bateu, gol... Já foi autorizado, Varley, partiu, bateu, gol... Aqui é o Maurício, Maurício toca a bola mais a frente, Varley, pintou, linha de fundo, cruzamento dentro da área, vai fazer um golaço... Travou na marcação ali, passou pela marcação ainda, o Gabriel insistindo, bola para trás... Vai sobrando com o Maurício, Maurício ainda é trombado, Cleitinho fez falta em cima dele... E aí Robson? Ação do Laerte, 3 minutos agora marca o relógio do canal Planeta Esportivo... Demora na autorização, o Apto está organizando todo mundo ali, só agora vai ser autorizado... Partiu, Eloy, bateu, gol... Laço! Demora na autorização, o Apto está organizando todo mundo ali, só agora vai ser autorizado... Partiu, Eloy, bateu, gol... É o Pará se especializando nas cobranças de falta... Pará número 6, portanto, para balançar a rede... Vem aí o Sampaio, bola mais atrás... Batida por cima do... Pegou um raspo ali, mas disse que não foi nada não... Chocó se manda, abriu espaço, bola na frente... Diogo, limpou, clareou... Na frente apareceu o Caju, se atrapalhou... No placar de 2 a 0, fora de casa para a equipe do... Pinheiro... Se manda Maurício, invadiu a área... Cruzamento, bola para trás, bateu para o gol... É o pior ataque do campeonato... É... Mas tem um artilheiro... Tem um artilheiro... Tem a pior defesa do campeonato... Pode isso, meu querido... Robson... Robson... Segura aí quem vê o Sampaio, a bola batida para o gol... Gol... O zagueiro, mas volta a bola mais atrás... Mineirinho, a primeira jogada dele... Bola dentro da área... Está viva ainda... Adriano... Limpou... Vai bater para o gol... Toca errado... E Tome Sampaio, vem contra ataque da Bolívia querida... Aqui pela ponta direita... Passa em velocidade... Invadiu a grande área... Passou pelo Laerte... Bateu... Mete seu coração aí... Vamos juntos, torcedor do Peixe Pedra... Quem sabe pode ser agora... É o número 21 Mineirinho... Rapaz... E aí, meu querido Galdeiro... Mete o pé... Mete em marcha... Vai embora aqui pela ponta direita... Recua mais um pouquinho... Toca a bola mais atrás aqui para recomeçar... Passou aqui em velocidade... O Vinícius Alves... E Tome Cruzamento... Dentro da área... Bola para o Matheus... Limpou... Bateu para o gol... GOOOOOOOL... Passou aqui em velocidade... O Vinícius Alves... E Tome Cruzamento... Dentro da área... Bola para o Matheus... Limpou... Bateu para o gol... E vai fazendo juiz... Ao título de melhor time... Do estado do Maranhão... Tem a bandeirinha levantada aqui... Invadindo a área... E o Diogo já... O que se manda para o ataque... Vem o Sampaio aqui pela ponta direita... Interceptado... Rouba a bola ali... Prudentemente a equipe... Do São José... Trabalhando a bola aqui com o Cleitinho... Avançou o Sampaio... A verdade é essa... Ainda não deixou o seu cartão de visitas... Ou se já deixou... Não foi dos melhores... Interceptação do ataque da equipe da Bolívia... Querida... Bola batida para o gol... DEFENDE... Bola chama da esquerda para a direita aqui... Da direita para a esquerda... Melhor dizendo... Tocou Mineirinho... Recebeu... Fatorizado o número 9 Diogo... Partiu Diogo... Bateu... Por cima do gol... Sem perigo nenhum... Desportivo... Vinícius Alves aqui no campo defensivo... Para a equipe do Sampaio Corrêa... Dispara o Pará... Vai cruzar dentro da área... Passa o ataque da equipe do Sampaio... Olha o cruzamento... Vinícius novamente... Sobrou... Vai bater... Fez o quinto... Fez o quinto... Gol... Não está valendo... Vai cruzar dentro da área... Passa o ataque da equipe do Sampaio... Olha o cruzamento... Vinícius novamente... Sobrou... Vai bater... Fez o quinto... Fez o quinto... Gol... Assistência técnica... LR Soluções em tecnologia... Já já eu falo dela... Porque vem aí... O Matheus... Invadiu a área... Cruzamento... Passou... Pela ataque... 92,57 no Instagram... LRCOSLZ... Matheus... Matheus vem carreirando a bola para a equipe do Sampaio Corrêa... Libera no meio... Vem trabalhando... Batida de longe... Passa por todo mundo... Funcionando de terça a domingo... Com delivery grátis para toda a região... Você veja de todas as marcas... Com preços super especiais... E vem a Bolívia querida... Matheus... Matheus... Palmo... Tira a zaga... 92,20... 71,44... Olha o Maurício... Bola para trás... Vai passando por todo mundo... Passou pelo... Chegou no Matheus... Bateu para o gol... Matheus... Explodiu na marcação do... Marcado aqui às 19h... Com o Maranhão... Maranhão Atlético Clube... E Chapadinha... Bola... Batida de longe... Aqui pelo De Bruyne... No... A vontade é aqui... Nós vamos até o finalzinho do jogo... Transmitindo com muita emoção... Vem o Sampaio... Querendo o sexto gol... Trabalhando a bola com o Matheus... Bola dentro da área... Recuou ali...